Vamos que vamos, juntos, atravessar fronteiras. Quem me conhece, prazer, o Elton Henrique, no canal O Elton Novos Correcionadores. Sejam todos vocês bem-vindos. E hoje nós vamos viajar no universo mágico da numismática com os pequenos detalhes que fazem a diferença. Aqui nós temos duas peças muito famosas, de ser 40 anos, tiragem 40 milhões de unidades. São moedas bem populares e que se tem uma grande expectativa pra quem tá chegando na numismática e pras pessoas que amam esse rodo. Os valores sugestivos pra essas moedas sem defeito de monagem, o catálogo sugere R$ 8,00 para o estado de conservação MBC, muito bom estado de conservação, R$ 55,00 para aquela moeda soberba que manteve 90% das suas características de confecção, tendo apenas um ponto de oxidação e R$ 140,00 para a peça genuíno, que manteve 100% das suas características de conhecimento. Agora, olha que interessante essas duas peças. Eu sempre digo que o conhecimento é tudo. A primeira peça é bem visível. Eu tenho um pequeno arco que fez com que a legenda central do Brasil aproximasse aqui do miúlo prateado, fazendo com que parte do edifício entrasse aqui dentro do anel revestido de bronze. Essa peça é conhecida como descentralização somente do anel revestido. É uma peça que agrega um valor diferenciado. Agora, olha que interessante a segunda peça. Vou tentar aproximar para que vocês consigam entender a informação e o conhecimento que eu quero passar. Nós observamos que parte do miúlo prateado, ele não está no círculo centralizado. Ele sai um pouquinho e encaixa passando sobre o miúlo prateado. Qual seria esse defeito? Esse defeito é conhecido como erro de corte no anel. E esse erro de corte, lógico, quanto mais expressivo, principalmente depender da tiragem da moeda, vai se agregar mais a luz. Sempre lembre, na hora de você avaliar uma moeda, você vai buscar os outros fatores. É o erro de cunhagem somado com os outros dois fatores, tiragem e estado de conservação. Então, aqui nós temos essa pequena rebarba, é o erro de corte no anel revestido de bronze. Vamos ao catálogo? A nossa peça, descentralização somente do anverso, valor sugestivo de catálogo, de R$ 50 a R$ 300. Para essa peça, R$ 300. Anel cortado, fora do centro, R$ 400. Para essa peça, podemos chegar, depender do estado de conservação, variar de R$ 100, no máximo a R$ 200. Peças especiais, peças especiais da nossa numismática, sempre atentos ao erro de confecção. São os pequenos detalhes que agregam a mão da luz. Vocês que chegaram até aqui, muito obrigado pelo carinho. Fiquem todos com Deus, muita saúde, paz e esperança e sucesso a todos dentro do universo mágico da numismática. Vamos que vamos para cima juntos, atravessar fronteiras. Amém. 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 Amém.